E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo, dessa vez a chuva tá pesada aqui em Bauru, velho Olha a chuva como que tá, e a gente vai ter que pôr um alquinho no carro lá pra ir trampar, tá ligado? Já, já Então vamos lá, mano Pode parar Vamos ver se nós chegamos no posto, tomara a Deus que o carro queira pegar depois E vamos que vamos Eu esqueci de fazer um negócio no retrovisor aqui, peraí só um minuto Beleza aqui E o outro aqui, mano, rapidex aí galera Já era? Vambora Agora que a chuva tá violenta Tá piscando, tá gravando Vamos nessa então Vou pegar o limpa vidro aqui Aqui tá louco, velho Chuva assim é fora Vambora Vambora Eu só tô no cheirinho do álcool E é isso aí galera, vamos deixando os likes já Comentando, deixando os comentários Compartilhando nossos vídeos Pra fortalecer a gente Pra fortalecer a gente Vamos que vamos Chuva tá brava, pensa numa chuva brava Tá caindo aqui em Bauru Vamos que vamos aí Passa devagar nessas águas aqui, velho Que bagulho é louco Vamos quebrar molinha já aqui na frente A sua já tá tudo encharcada de água Vamos abaixar o vídeo Nossa mamãe tá pra banho Né? Onde que vamos aí? Não sei se eu vou no outro ali, mano Olha esse aqui mesmo Pelo menos nós desce só na banguela aqui É isso aí galera Chuvinha tá meio brava Faz parte Já já a gente tá indo trampar Mas de busão hoje não vai dar não, velho A çıkução hoje não vai dar Porque essa chuva, assim, é brava Chega tudo molhado no trampo Aí não vira, né? Se não tem um carro na garagem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegando no posto. Aqui hoje não pega nóis não. Porque nóis tá com o vidro fechado. Pode jogar água até. Olha a enxorada que tá descendo aqui. Isso é louco, irmão. Quase chegando perto do postinho aqui. Andando certinha. Tinha sempre, né, no Magui. Chegamos, galera. É isso aí, mano. Esperar aí. Não sei quanto que tá o alquinho aqui. Porque não tá marcando ali. Mas tá bom. Tá bom. Tomara que pega na saída. Boa tarde, cara. Dez é um diálogo pra mim? Dez. Isso. Esse postinho aqui foi aquela vez lá que parou. Lembra que parou? Não queria pegar o Voyage. Foi nesse postinho. 4 litros de álcool. Valeu, obrigado, hein. Será que pega, galera? Será que pega o bagulho? Aqui é nóis, tio. Pegou. Vamos voltando embora. Graças a Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Um ótimo dia de trabalho. Um ótimo dia. A todos. Então bora, velho. Eu tô com um limpa-vidro aqui que não tá funcionando, tá ligado? Negócio é lamp. Um não tá funcionando, mas tá bom. Só o meu aqui funcionando já faz parte. Já dá pra ver. Vem. E a chuva continua, velho. Estralando na bagaça. E essa carretona vem trem aí, tio. Será que vai virar pra lá? Olha aí a chuva como tá forte, galera. Só pra vocês verem, velho. A chuva tá forte demais. A chuva tá forte demais. E aí? É. Moque, pap! Não dá pra ver nada, galera Pensa Pensa numa chufona forte Você é louco, meu irmão Deixar assim pra entrar um arco dentro Senão não vai ver nada, velho Tá embaçando os vidros Não tá violenta mesmo Não tá perdoando não, velho Será que tá chovendo, galera? Pensa Não dá pra ver nada, tipo É bom que lava o carro Já vamos finalizando o vídeo pra aqui Já estamos quase em casa Eu acho que o vídeo ficou pesado Vamos deixando os likes pra fortalecer Compartilhando com seus amigos E é isso aí, galera Vamos que vamos Olha a chuva, velho Isso é louco, irmão Tá violenta mesmo Vamos com a geira dentro da garagem ali E é isso aí, mano A chuva tá muito violento E é isso aí, galera Se vocês gostaram Vamos deixar um like Vamos compartilhar o vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho aí Pra receber toda notificação de vídeo Aí embaixo do Se inscrever aí Vai ter o sininho Vai lá e ativa Deixa ele marcado Porque toda vez que eu postar vídeo Vai aparecendo no seu celular Beleza? Então é isso aí, galera Vamos que vamos Obrigado por estar Fortalecendo a gente E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui E é isso aí Como só E é isso aí E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri